Covarde Covarde É triste a realidade E o medo que me invade Quando chego perto de ti Covarde Talvez já seja tarde Mas a arma de um covarde É renunciar Como o calor que se afasta Pro vento passar Igual a sombra que morre Se a luz não brilhar Um covarde assim como eu Não deve amar Covarde Talvez já seja tarde Covarde Mas a arma de um covarde É renunciar Como o calor que se afasta Pro vento passar Igual a sombra que morre Se a luz não brilhar Um covarde assim como eu Não deve amar Um covarde Não deve amar Um covarde Com a luz não brilhar Um covarde A CIDADE NO BRASIL